Não há palavras para descrever o dia de hoje. Hoje nós iremos nos despedir de uma era, uma era profética no São Paulo Futebol Clube, uma era de títulos, uma era de idas e vindas, uma era de três passagens. Uma era que não à toa deu a ele o apelido de profeta e salvador. Vamos lembrar alguns daqueles momentos sucessivos de sucessões que se sucedem sucessivamente na vida de um atleta? Vamos lembrar dos momentos proféticos, vamos lembrar dos títulos, vamos lembrar da virada épica que nos tirou da zona de rebaixamento. Vamos lembrar das três passagens. Em uma ele foi bicampeão brasileiro, em outra foi como ganhar um campeonato. Ele veio só, só para nos tirar da zona de rebaixamento. E na terceira não podemos negar, ele sai daqui novamente campeão paulista. Então você que está na sua casa, precisa a gente fazer um breve resumo de tantos anos, de um cara que dedicou a vida até desde os 15 anos de idade no São Paulo, agora com 36 anos. Você que está na sua casa, por favor. Uma salva de palmas para este cara que quando chega, chega pela porta da frente e agora que vai embora, também irá embora pela porta da frente, rescindindo amigavelmente, procurando a diretoria, falando, olha, eu não me sinto mais útil. É a segunda vez em um ano que ele faz isso. Eu não me sinto mais útil, eu não tenho mais o mesmo preparo físico, eu tenho mais lesões e desfalques do que minutos em jogo. Eu já não sou mais aquele cara que pode entregar aquilo tudo que o torcedor espera e que o São Paulo merece. Eu quero rescindir amigavelmente ele que buscou a diretoria. Então, mano, um cara como esse tem coração, tem DNA, tem sangue, tem comprometimento, tem profissionalismo, tem vontade, tem raça, tem ética, tem moral, é o profeta. Vamos lembrar ele. Gente, antes de começar a falar de toda a trajetória dele, eu quero lembrar de alguns dos momentos proféticos. Peguei aqui um vídeo. Galera, nesse vídeo a gente vai separar por pequenas partezinhas para não ficar muito longo. Então, agora eu peguei alguns dos momentos proféticos do Hernanes, daquele que é para fazer a gente rir enquanto fica com gratidão e tristeza ao mesmo tempo. Foi, neste daqui, a terceira passagem dele, o primeiro dia, chamaram ele. O Hernanes tem carvalho que anda aqui. É um prazer, é um prazer mais uma vez estar aqui encontrando. E agradeço aí o apoio de todo mundo recebendo de maneira espetacular. O Hernanes tem um prazer grande também. Está jogando com um cara aqui que eu, quando era pequeno, vinha o pé de cão, o pé de nenê. Não, é o Reinaldo Caldo. Reinaldo Caldo. Segundo momento profético. Nessa situação que vive agora no campeonato brasileiro, eu costumo dizer que a nossa vida, a vida do jogador, é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Até suceder o sucesso. Até suceder o sucesso. As vezes o silêncio vale mais do que mil palavras. Galera, lembrar dos momentos proféticos do Hernanes é a mesma coisa do que a gente pegar o Muricia Ramalho no final de toda a coletiva, as patadas que ele dava no jornalista. E se a gente está falando de Hernanes, a gente tem que falar também de Muricia Ramalho. Hernanes, que é lá de Recife, veio parar. Olha, gente, estou aqui, vou deixar o spfc.net para vocês deixarem a mensagem de vocês lá. Obrigada por tudo profeta, está lá no spfc.net. Hernanes, que é lá de Recife, veio com 15 anos de idade para a base do São Paulo. Aí deu uma rodada, depois de ficar um tempo na base, deu uma rodada, foi parar no Santo André. E depois, o próprio Muricia Ramalho falou, não, traz esse cara para cá. E aí foi com o Muricia Ramalho que Hernanes virou quem virou. E naquela época, o apelido de O Salvador já veio à tona, como que veio à tona. Porque o Hernanes começou a crescer tanto na carreira, já tinha sido craque do Brasileirão. Era sempre importante quando ele jogava, era o melhor rendimento do time. E quando a seleção brasileira o convocava e o Muricia ficava sem o Hernanes, o Hernanes falava, poxa, eu preciso do meu Salvador de volta. E quando o Hernanes voltava, batata, o time voltava o rendimento. Foi bicampeão brasileiro naquela época, que não dá para mensurar. Vendi de 2010 para Lazo, naquela época, por 30 milhões de reais. 30 milhões de reais naquela época, tipo, 11 anos atrás, valeu muito mais, né? Foi para Lazo e lá na Itália, gente. Ele passou para Lazo, Inter de Milão, e depois ele foi para o Juventus. Tem aí uma história até engraçada do presidente da Lazo dizendo, quando eu vendi o Hernanes, os torcedores vieram me ameaçar de morte, porque não queriam que eu vendesse o jogador. Lá ele ganhou de tudo também, teve um monte de título pessoal de realização como jogador e teve um monte de título também por onde passou. Essa daqui... Oh, meu Deus do céu, tinha que entrar um banner no meio. Já vou falar dessa frase daqui. O que aconteceu? Quando chegou no finalzinho da carreira dele no Juventus, no finalzinho do contrato, ele já estava sem espaço, não se dava bem na época com o treinador. E foi a primeira vez que a torcida, nós aqui no canal, cobrimos isso dia e noite, que a torcida de São Paulo ficou esperançosa, falando, ele está para ficar livre no mercado, pode ser que ele venha aqui para o São Paulo. 2016 na época. Só que daí, no último dia da janela, o Juventus olhou para o Hernanes e falou, daqui a seis horas fecha a janela de transferência. Ou você assina com o eBay, que vai pagar não sei quantos milhões para a gente, e vai ter três milhões de salário por mês para você lá na China, ou você vai ficar aí encostado no banco quando for relacionado. E aí ele não era besta, o São Paulo tinha feito proposta, mas foi considerado baixa, foi para a China. A cena ficou ganhando três milhões de euros por mês de salário, assistindo o São Paulo ter o Ogerocene como técnico, ter todos os jogadores vendidos, veio o Dorival Júnior, e o São Paulo ficou 22 rodadas na zona de rebaixamento, batendo todos os recordes históricos. Mas no dia 19 de julho de 2017, a torcida do São Paulo acordou com um sorrisão no rosto, de surpresa, no último dia de janela, exatamente na madrugada, no último minuto, o diretor de futebol do São Paulo conseguiu uma negociação que durou 12 horas de telefonema, trazer o Hernanes para o São Paulo, num empréstimo que, pasmem, o Hernanes teve que deixar de ganhar parte do salário para vir salvar o São Paulo da zona de rebaixamento, e na sua estreia, que seria a reestreia da sua segunda passagem, naquele fatídico, épico jogo contra o Botafogo, no Engenhão, está aqui, eu fiz uma enquete no spfc.net, perguntando qual foi o jogo e lance do Hernanes que mais te marcou, e está todo mundo aqui, 100% das pessoas, relembrando da virada do Botafogo em 2017. Inclusive, eu coloquei aqui a foto da hora que ele faz o gol, e ele dá essa cambalhota, uma fatídica de uma virada nos minutos finais, com o Cueva, que passou a jogar melhor depois que o Hernanes chegou e uniu o grupo, Marcos Guilherme, que São Paulo não segurou, viu, São Paulo, a gente não esquece, nossa memória não é ruim, não, que fez dois gols nos minutos finais, e com gol e assistência, e cadenciando o jogo de Hernanes, comemorando assim, que nós pela primeira vez, depois de 22 rodadas, dormimos fora da zona de rebaixamento em 2017. Então, assim, se hoje você pode gritar, sou ex-brasileiro, nunca fui rebaixado, é graças a este cara aqui, mais uma vez na sua casa, para tudo o que você está fazendo, e uma salva de palmas, porque este cara, nossa senhora, eu não tenho palavras, na hora que eu vi que ele é recendido, eu não tenho palavras, eu só posso bater palmas, e se eu ficar aqui o dia inteiro batendo palmas, ainda está faltando palmas para esse cara. Ele é demais. Só que quando chegou em dezembro de 2017, fomos surpreendidos com uma cláusula, que foi a cláusula que a diretoria conseguiu só acima dela fazer o Hernanes vir, que era assim, o EBEI a qualquer momento, e deu na telha, vou chamar, podia chamar o Hernanes de volta, e o contrato estava recendido automaticamente. Tinha uma cláusula que dizia isso, e depois que o EBEI viu que o Hernanes estava indo muito bem aqui no Brasil, falou, traz de volta, o jogador é meu. E quando o Hernanes voltou para o EBEI, ele disse exatamente isso. Para você, torcedor São Paulino, mais uma vez o meu agradecimento. Parabéns pelo que vocês fizeram. Lembra da Unidas pelo São Paulo? A gente lotou o estádio para segurar o time naquele ano, a gente estava junto com o Hernanes. Parabéns pelo que vocês fizeram e pela força. Desejo um feliz 2018, e com certeza vocês e nós sofreremos menos, e desfrutaremos mais. E ele prometeu que um dia ele voltaria. Pois é, senhoras e senhores. Isso foi o comecinho de 2018. A gente penou em 2018. Coiva foi embora, a gente assistiu Nenê, esse Dão, Diego Souza, perderem um título brasileiro que estava ali na mão, que estão com a taça na mão. Mas quando foi no dia 28 de dezembro, de presente de Natal e pré-Réveillon, o São Paulo soltou este vídeo aqui, que emocionou a todos nós. definitivamente, aqui é São Paulo, É complicado, dá uma emoção até falar, é complicado. Esse cara voltou, e aí veio aquela promessa de que seria um 2019 muito, muito melhor. Mas assim que ele voltou em 2019, não sei se vocês lembram, ele estava com o físico ainda do campeonato chinês, que tem outro tipo de calendário. Ele não tirou férias na época, não tirou férias de Natal, não tirou férias de Réveillon na época, que o Pato também não estava tirando férias. Tentou se recondicionar para voltar para o São Paulo de uma forma boa, mas desde que ele voltou não conseguiu entregar mesmo daquilo que a gente esperava em 2017. Em 2019, o Hernanes fez 37 jogos, 4 gols. Em 2020, ele fez 40 jogos, 4 gols. Em 2021, ele fez 9 jogos apenas. Eu tenho aqui dois dizeres, um é do Muricinho Ramalho falando, olha, o setor do Hernanes ficou muito competitivo, né? Tem o Liseiro, tem o Sara, tem o Luan, tem o Igor Gomes, tem a galera de Cotia que, meu, está voando, que aliás a galera de Cotia está indo muito bem, está levando o time nas costas, sempre quis escolher os frutos de Cotia, então ficou uma coisa meio assim, difícil, tem que brigar muito para conquistar. Além disso, nesses tempos todos, em 2 anos e 7 meses de contratos desde o Profetizar o Profeta, foram 9 lesões, contratura muscular no troco, lesão de panturrilha direita, Covid, o cara pegou Covid, lombalgia, indisposição estomacal, lesão muscular no adutor da coxa, estiramento do músculo posterior da coxa esquerda e tendinite na perna direita. Isso é assim o que a gente pode falar. Em 2 anos e 7 meses, ele teve mais tempo lesionado e no refis do que fatidicamente em campo. No ano passado, ainda com o Fernando Diniz, ele procurou a diretoria e falou, ó, não me sinto mais útil, acho que a minha idade já está dando, acho que não vai rolar, eu quero ir embora. E o Diniz falou com ele, não, mano, fica, a gente vai dar um jeito, vamos dar, a gente vai pegar, recuperar o ritmo de jogo. E neste ano, aí perguntaram, tem muita gente, e agora é um assunto que eu quero finalizar, falando desse assunto, que é sobre, quando ele jogou contra o Racing da Argentina, perguntaram sobre ele, para o Crespo, o Crespo falou, o Hernanes é uma situação particular e privada, que eu prefiro não falar, talvez a diretoria e o próprio Hernanes possam responder, com respeito, acredito que não devo falar nesse momento. E a situação interna, era muito, da diretoria ainda segurando o Hernanes e o que ele representa. Lembrando que ele tem contrato até o final deste ano, ele tinha contrato, ainda tem, né, vai assinar a rescisão agora hoje. Os últimos detalhes que estão sendo discutidos, são algumas coisas que o São Paulo devia, desde a última passagem de 2017, São Paulo devia alguns valores para ele, mas ele está abrindo mão, porque ele quer rescindir, amigavelmente, de grande parte desses valores. E ele ainda tinha uma cláusula que ele poderia ficar até o final de 2022, mas ele não está se sentindo útil, nem para continuar até o final do contrato. Então, gente, aí embaixo, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem de gratidão. É complicado assistir o Hernanes embora. Gostaria que você deixasse a sua mensagem de gratidão e que você lembrasse qual foi o jogo, qual foi o lance, qual foi o momento em que o profeta mais te emocionou. E só uma última coisa para você que me ouviu até aqui. O cara voltou na maior draga e quando ele voltou em 2017, ele falou, não tenho salva não, eu vi porque eu quero ser campeão pelo São Paulo. E a gente foi campeão paulista alguns meses atrás. Então, o cara vai embora, mas ele vai embora campeão. Obrigada, profeta. E aí, Obrigado.